Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, e é o seguinte galera, não sei se vocês notaram, mas eu tô sem voz, rapaz, tô sem voz galera! Pessoal, é o seguinte, hoje aqui, sábado, 4 horas da tarde, beleza? Manos, rolou um evento top demais no Fortnite, com relação ao cofre das armas, beleza? Com relação a Lago do Saque, com relação ao vulcão, e hoje eu tô aqui com o Kaká pra mostrar pra vocês, agora na verdade, né, acabou de rolar o evento, eu gravei, e vou mostrar aqui pra vocês como é que foi, beleza? Então mano, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, sempre que eu rolo um evento top assim, eu gravo e posto aqui no canal, e é lógico, se você já é inscrito, não esquece o likezinho maroto, e não esquece de me apoiar na loja de itens do Fortnite, é só vir aqui, colocar em apoia um criador, e digitar Assassin Gamer Underline, e aceitar que você já vai tá me apoiando, beleza? Tamo junto galera, espero que vocês gostem do vídeo, tá legal? Foi mal a falta de voz, tá? Eu não vou poder gritar aqui, beleza? Mas, eu vou fazer o meu máximo, tô fazendo o meu máximo aqui pra falar com vocês de boa, sem tá muito rouco, tá certo? E pra mostrar essa novidade pra vocês, beleza? Então só vamos galera, partiu! Piso e sobe aqui, esse pode ser, ó, kk, 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 eita, eita vai começar, mano, a gente, sumiram as condições ali, sumiram as condições, me, ainda bem, e aí, e aí? Falta com o tempo? Falta um minuto, ó, ali ó, vai começar, cara, meu parceiro, vamos, ex, 9, é, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e acabou o evento, vai começar, ó o barulho, tá, tá apagando as coisas, vai abrir! É, apagou, tá abrindo, o que? What? Um raio? Tá abrindo, não, corre, kk, já foi mais pra frente aqui, tá abrindo, o que? Meu Deus! Tem gente entrando ali, mano! Oxi! O que acontece, entra lá, tem que entrar? Acessão pra lá, tem que entrar, eu acho! Vamos, 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 vamos! Galera tá entrando! Caraca! Eu tô, eita, meu boneco tá tão loucão! É um portal? Acho que é um portal, é um portal! O que? Meu Deus do céu! O que é isso? Kaká! Tamo em outra dimensão! Que, o que é isso, velho? Viu um negócio ali no meio? Ah, Kaká, o negócio é pra voltar aqui, mano! Nossa, tá todo mundo na Thompson, mano! Nossa, oh, que muito louco isso! Eu quero a tática de volta, mano, eu quero a tática! A espada, balsa, gancho... Ah, mano, aqui quebrar primeiro vai ser que vai voltar, Kaká! É sério? É, tem vida! Olha, tem... Caraca, avião, Thompson... Eu quero a Thompson! Tem gente voltando na espada, velho? Não, eu tô voltando na tática, mano, eu quero a tática! Eu quero a Thompson! Vamos, galera! Vamos na Thompson! Ah, meu Deus! Tá todo mundo na Thompson! Nossa, olha quanta gente tem na Thompson, mano! Dá uma afastada aí pra tu ver! É, o reto... Mano, tem muita gente! Muita... Mano, caraca, olha que coisa linda, galera! Tá quebrando a da Thompson, tá começando a rachar! Caraca! Ó, como tá ficando! Tipo, tá mudando a textura! Ó no meio! Sim, eu tô vendo! Tá quebrando! Mano, que muito louco isso aqui, velho! Sério! Caraca, muito louco! Deixa eu me afastar pra ver se eu consigo... Nossa, tem uns prédios pra lá, Kaká, pra trás! Cara, qual é isso, galera? Pra trás, pra trás! Ah, tá! Caraca! Vai quebrar, vai quebrar! Peraí, tinha uma mesa ali! Tinha uma mesa ali no meio? É, tem uma mesa! Tá tocando a música da Season 1! Mano, será que isso daqui... Tem um capacete também ali! É o escritório do Deus do Fortnite! Então, mano! Ele fica aqui criando tudo! A Sassu tá quebrando, mano! Meu amigo! O da Sub também tá, mas a Thompson tá ganhando, acho! Cara, mas que bizarro! Mano, o do avião também tá um pouco! Não, mas a da Thompson tá muito mais que a Thompson! É, a da Thompson tá muito... Todo mundo deve tá batendo! Mano, olha que bizarro essa espera aqui pegando fogo! Ó, tá rachando ali, literalmente! Caraca, galera! Deixa eu ver como tá a da Sub! É, o único que tá racha de verdade é a Thompson, mano! É, a da Sub... É o retorno da Thompson, cara! A da Sub rachou um pouquinho, mas não vai chegar perto, não! Mano, que muito louco essa votação, cara! Sim! Saber que um dia a gente ia ter isso! Mano, olha isso, velho! Que game! Eu queria o Balsy também, cara! O Balsy é muito top! Cacá, presta atenção na esfera que tá ali no meio! Nossa! Olha isso, mano! Mano! Isso é muito doido! Sai numa fumaça que parece um fogo, tá ligado, preto? Sim! Cara, a gente já tá aqui há uns dois minutos batendo! Sim! Eu parei de bater! Tô só olhando agora! Ah, tô batendo também! Quer ajudar aqui! É, mas ó, Cacá, olhando pra trás ali, realmente, mano, tem uns negócios ali, velho! Opa! Ó, ó, barulho! Quebrou, quebrou! Ooooo! A Thompson ganhou, mano! Vai voltar do cofre! Meu parceiro! Olha ela, mano! Olha! Olha como ela vem! Olha como ela vem! O que? Ela fuou! Cadê ela? Eu não tô vendo! Ih, tá todo mundo voando! A gente tá subindo, tá voltando! A gente tá voltando! A gente tá subindo! Meu Deus! Caraca! Mano, o que que aconteceu? Meu Deus! Meu Deus! O que? O que? O que? Caraca, eu ganhei até um pouco mais de voz, mano! Mano, olha a nebulina no mapa! Que isso? Meu, o vulcão! Olha o vulcão aí, Taredeiro! Que muito louco! Caraca! Ó, ó, a pedra voando! Ó, só é a pedra! Será que ela vai pra torres? Ou essa é a de via? É a de via! É a de varejo! É de via! Tá caindo muito rápido! Caraca, galera! Meu amigo! Meu, varejo não! Hip varejo, mano! Hip varejo! Tem uma pra torres agora, hein? Meu Deus! Ó! Eita! Nossa, vai pra torres! Mano, que muito louco isso! Vai pra torres, mano! Não! Torres! Não, torres não! Torres não! Foi pra... O quê? Foi pra pico! Foi pra pico! Foi pra pico polar! Pro bosco orturoso, Cacá! Achou o pico polar! Ó, tem outro! Tem outro voando! Tem uma lua ali, mano! É a primeira vez que eu vejo uma... São quatro! Outro! Um! Nossa! Acabou com torres! Nossa, já era torres, mano! Acabou totalmente com torres! Caraca! O quê? Nossa, mais uma grande! Que isso, galera? Meu Deus! O vulcão ainda tá pegando... Ó, o gás voltou, o gás voltou! Acabou o evento! Acabou o evento! Mano, vamos pra torres! Meu, o pico polar tá rachado, Cacá! Eu vi, mano! Pô, eu por um segundo achei que tinha batido no... Mano, destruiu torres inteiras menos aqui, prédio! Eu tô vendo o prédio que é sempre destruído! Torres inteiras, galera! O prédio se salvou, mano! Meu Deus! Não existe mais torres, cara! Olha isso, galera! Ih, o gás sumiu de novo! Porque o gás sumiu! Não sei! Caramba, mano! Será que o mapa do jogo vai ficar assim, agora o mapa do jogo vai ficar também... Será, mano? Até o final da temporada, talvez? E será que a Thompson já voltou? Ou vai voltar na próxima temporada? Só olha a torres como é que tá, galera! Caramba! Mano, esse, junto com o evento da sexta temporada, eu acho que foi o melhor evento até agora! Cara! Tipo, eu sabia que o pico ia rachar, mas não sabia que ia cair um tamanho lá do pico! Não sabia que ia rachar o pico! Mano! Será que o pico pra próxima temporada racha totalmente? E a partir de agora, todo dia vai rachar um pouquinho mais? Eu acho que sim, é saco! Caraca, vamos ver, mano! Mas então é isso aí, galera! Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de Fortnite! Mano, como eu disse, eu tô sem voz nenhuma, velho! Eu tô muito rouco, cara! Então eu sinto muito se atrapalhou o áudio pra vocês! Mas, caras, eu não podia ficar sem gravar esse evento pra vocês, cara! É um evento top demais, mano! Se você curtiu, não esquece o likezinho maroto! Tamo junto! Eu vou ficando por aqui, até a próxima! Valeu e... Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri